E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RivaSoloHD, se inscreva no canal, ative o CVI, deixa o like, deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RivaSoloHD, agradeço muito a você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal rapaziada, então deixe nos comentários sugestões de termos, sugestões de batalha se vocês querem que eu faça a reação, já tô enrolando demais, então bora lá reagir rapaziada, bora, 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 bora. Uau, uau. E aí já eu ensino você, uau. 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 Maria maçã, mano, da hora. Uau. 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 Eu venho aqui apenas pra fazer média Minha vida é um filme de ação com barra tortura Aqui na minha frente cê não passa de comédia É, eu não gosto de comédia, era de barbura inteligente Tiago Ventura também fez dinheiro com piada E hoje ele me conta, eu tô pra 20 Você tá entendendo, porra Tá ligado, não quero saber se é piada Até hoje eu sei, você é como Chris Rock Piada, uma colocada, te custou tapa na cara, porra Só que na verdade eu vou falar uma coisa aqui pra você entender Você veio falar de tapa na cara, mas não tem homem na minha frente Que é capaz de me bater Da hora, da hora, da hora Ó bora, ó bora Por isso que aqui eu faço mágica E na sua frente é abra cadabra Eu vou te bater, do que não é literalmente É uma ponte a cada palavra Uma ponte a cada palavra Nessa levada Não tem homem pra te bater, nem mulher pra te bater Porque a Nini já fez isso na semana passada O shorter no papo retos Mas tava aqui no dialeto sincero Mas tava aqui no dialeto efêmero Aí quando você vê que você tá perdendo uma batalha Aí lá a pera, cuda就a sobre gênero Boa Da hora, da hora, da hora Que esse Red Tank que ele ganhou E ninguém sabe quem ganhou Valeu, eu sou a Sombra do Johnny Pode ver Bosz? Acha que nem precisa completar o gesso Vocês já entenderam que ele é a eterna sombrinha do horror O topo que eu falo pra vocês Você ganha em 2015 e tal, ultrapassado atual O Red Tank sou eu que ganhei em 2016 Uau! Uau! Não, 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 não. Eu fui agora na semana passada. Então presta atenção. Amigão, nem adianta acabar a mancada. Faz o seguinte. Encosta no chamãozinho de novo pra ver se eu não te cumpro de porrada. Olha aí. Representando proceder. E se no palco o furadão arrombado encostou e aí, Rafael, você vai fazer o quê? Cê sabe eu sou criança de literal? Cê quer defender um moleque, porque você é arrombado? Billond e bobado de Playboy! Haha, o Johnny é maçano, mano. Dada, dada, dada Dada, 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 dada Dada, 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 dada Dada, dada, dada Dada, 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 dada Eu entrei sem camisa e você sai sem cabeça Isso é diferente, respeito o oponente Que tá na sua frente, pra mim você é o cabaço Te mando lá pra baixo, você acertou o drop Essa porra eu também faço Massa, mano, massa Prabo demais, rapaziada Vambora Kant vs Black Panther É real, hoje eu venho e jogo a pick, Manchester, kick O rap não manche, senão eu vou citar suas falhas Vou tratar você tipo um carro de esmanche Você sabe muito bem que hoje em você eu vou passar navalha São dois eixos de suporte Forre, mano, é maravilhosa Te espanco no ano, arroz até na norte Mas você vem comigo, mano, só porque eu sou preto nasci com azar Eu nunca nasci com a sorte Por isso que agora eu já vou te explicar que eu tô na pista Eu trouxe perto de diarista Vem com essa peita, eu não sou Real Madrid Eu sou mais Vinícius Junior calando todos racistas Oi, 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 oi Ei, eu gostei do seu verso Eu concordo com você, só que sua boca se cala Por que você deu bala? Até porque esse Vinícius Junior Só no Tik Tok que baila Aê, pode parar Você sabe muito bem, meu mano, não vai avante Quando você rima no elegante Percebi que você nasceu com azar Quando você caiu na semi contra o Kunt Não, quem é que você acha, mano, quem diria Esse cara acha que faz dores inteligentes Se eu de funk não diria que é maior campeão Ana Rosa quer minha casa, o otário não é diferente Boa Você gostou da minha rima, mas eu sou sensei É aquele meme e a sua perna treme Se ouve a rima do Black falando, eu não gostei, amei Não, não, não Por isso que você não avança, o seu flow me cansa Você ganhou na minha casa e seu colei aqui Foi pra buscar minha vingança Boa, boa, da hora, da hora Até porque isso é fato Vai perder pra ouvir um bocado Prepotência demais pra um MC Novato É, MC Novato, cita isso, eu sou melhor do que você Por isso que o seu mundo desaba O meu só te cansa, meu flow te cansa Já que o man que você faz, sei que não sou tão tão na água Você veio buscar vingança Mas o seu freestyle nunca foi inteligente Você busca a vingança O verso não é bondança É um prato frio, mas com apetite quente Eu tomo água e você toma surra Porque você é um otário Nível precário Por isso que quando você rima é hilário Sua mentalidade é infantil Faz o seguinte truta Volta pro berçário Você é melhor do que eu A sua história só me diz o contrário Mano, mas eu tô batendo esse cara Com as construções que eu faço Você nunca te faria Então você vem comigo que eu já passo de improviso Quando você abre a boca eu só escuto Pra te faria Meu mano, eu faço Meu garço, quem sano Você não escuta o Ceder Eu acho que você é um Zé O que que tem a ver, Meg? Mas eu vou uma canção infantil Se essa vida também é A hora rapaziada Batalhas aí insanas Bora falar sobre as batalhas Rapaziada que a gente acabou de ver aqui Bora falar Essa última batalha que foi o Cut vs Black Panther Mano, eu gostei demais dessa batalha Do Cut vs Black Panther Pra mim deu Black Panther Tavin vs Kel Pra mim deu Tavin Magrão vs JP Batalha difícil Deixa nos comentários Quem você acha que ganhou Johnny vs Fael Pra mim deu Johnny E teve dois rounds E sonhos do JP vs Mari Eu gostei muito dessa batalha Rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like E deixe nos comentários Top 5, Top 10 A ver se estamos juntos Rapaziada É nóis Falou Tchau Tchau Obrigado.